Salve galera do YouTube, beleza? Está começando mais um vídeo aqui do canal Eis é, já peço para você se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar o like É claro que é muito importante para o YouTube saber que você está gostando dos vídeos Mesmo que você não esteja gostando dos vídeos, mas é bom você deixar o like E vai saber, quer dizer, o YouTube não resolveu, mas eu vou saber que você gostou do vídeo Então, vamos deixar de enrolação, porque eu acho que o vídeo vai ficar grande Então, roda a vinheta papai Primeira pergunta é de Daniel Félix Ele pergunta, como é que eu me vejo daqui a 10 anos e qual é o meu sonho? Vou colocar uma folha aqui Como é que eu me vejo daqui a 10 anos e quais são os seus sonhos? Ele pergunta, o que foi assim para mim, né? Daqui a 10 anos eu me vejo com 33 anos e meu sonho é ficar rico e pegar muita mulher Que merda! Sabia não? Valeu, Daniel, pela pergunta Pergunta de Jonas Henrique Ele pergunta, você prefere dar o pulo no solo ou na sombra? Rapaz Rapaz, deve ser melhor na sombra Queima ou não queima? Queima! Porque no solo não é queimado duas vezes, né? Se vocês me entendem o que eu quero dizer Ah, nunca nem vi Onde de Alisson Júnior Ele pergunta Min, você é hétero? Não, eu sou hecatólico Então ele é hétero Pergunta de Nayane Gonçalves Ela pergunta Ele é um empresário? Não E se eu fosse empresário alguma vez Eu não seria do ramo de bebidas, né? Porque essa daí daria um prejuízo grande, né? Acertou, miserável Ela não pediu um salve, mas salve Nayane pela pergunta aí já Falou pela pergunta aí já sabe Falou? Carlos Emanuel pergunta Se você fosse um galo quando fosse cantar Você cantava no pau ou vicia do pau? Vicia do pau, né? Hum, boiola Então o Santos pergunta Tem expectativa pra se tornar um cantor? Sim, mano, não tem expectativa pra se tornar um cantor Só que a realidade não deixa, né? Preto mal É, tá bom Rafael Oliveira Por que que o house preto é branco? É pelo mesmo motivo que o negro é marrom E que a caixa preta do avião é laranja Acertou, miserável Pergunta de Leandro Maciel Se o pato perde a pata Ele fica manco ou viúvo? Nenhum dos dois Ele fica aleijado Porque o pato não casa Então no caso ele é solteiro Então tem como ele ficar viúvo, né? É verdade Quer dizer, às vezes não Pergunta de Brenda Souza Qual a cor do cavalo branco de Dom Pedro? A pergunta eu já disse tudo, né? Ele é cinza, é claro Acertou, miserável Jossi Paulo de Souza Olha aí, fez o Facebook com o notor Ele pergunta Por que existe tanto sofrimento? Porque existe ruim no mundo, né? É verdade Rafael Rolinha Rafael Rolinha Por que o quadro negro é verde? Porque o quadro é negro e não preto É menor Pergunta de Junilto Alves O que você faria se ficasse trancado Com uma mulher num quarto? Manda salve Salve, moleque O que eu faria? Já olhou pra alguém e pensou O que passa na cabeça dela? Fodei até o talo Que deselegante Totalmente deselegante Pois é, galera Esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Se gostou, já deixa o like E lembrando que eu respondi as perguntas Todas na zoeira Então leva a brincadeira Se eu responder alguém que eu ignorasse É isso por hoje Valeu, papai